O mundo não é justo. Salário não tem a ver com justiça, mas com oferta e procura. Enquanto um professor vai ganhar na bondade isso aí, um youtuber fazendo vídeo idiota vai ganhar isso aí. Dá e muito pra viver de YouTube. É claro, se você prefere lançar um vídeo por mês, um vídeo a cada 40 dias, aí você realmente, você não vai viver de YouTube. Mas aí também você não tá trabalhando para o YouTube. Você tá trabalhando pra outras fontes, você tá fazendo dinheiro de alguma outra forma. Porque não é possível que você não consiga produzir mais de um vídeo por mês, não importa o quão difícil seja o vídeo que você esteja produzindo. A não ser que, sei lá, você esteja produzindo um vídeo de ida pra lua ou alguma coisa realmente, muito exceção à regra, dá e muito pra viver de YouTube. Gente, porque o cálculo é muito básico, tá? Vou falar a real pra vocês, de número. Verdã? Vou falar a real de número, vou mostrar pras pessoas o número. Eu vou abrir aqui para o editor não poder ver, né? Calculando aqui, ó, a quantidade de views que eu fiz nos últimos trinta e... vinte e oito dias. Duzentos e doze milhões com a receita que eu fiz nos últimos vinte e oito dias. Duzentos e doze. Calculador aqui, que eu sou de humanas. Duzentos e doze. Milhões de views nos últimos vinte e oito dias. São seis arinhos, filho. É que eu sou ruim de coisa mesmo. Eu tenho que dividir pelo valor. Ah, eu preciso mostrar o valor. Ah, tudo bem. Dane-se. Cálculo rápido e simples. Tudo bem, estamos em mês de Copa do Mundo, o AdSense foi melhor. Pra cada um milhão de views esse mês, meu canal fez 687 dólares. Ou seja, todo mundo que entrar no Social Blade e ver quantas views você fez, vai saber quanto que você fez de dinheirinho. Não importa! Porque o importante aqui, Bruno, é a gente mostrar que você ganha 687 dólares em um milhão de views. Um milhão. Um milhão de views não é impossível, galera. Tipo, se você lançar um vídeo a cada três dias e no mês você não conseguir um milhão de views, você é uma blogueirinha muito ruim, desculpa. Mas, impossível. Você precisa conseguir pelo menos o básico de visualizações. E se... Óbvio, canais que não estão começando agora. Não, tô falando de blogueirinhas, pô. Blogueirinhas que já tem audiência no Instagram. 687 vezes a cotação do dólar hoje... Que tá o quê, Bruno? Três e quanto? Uns doze reais. Três e oitenta e sete. Já são dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais com um milhão de views. Se você for uma blogueirinha dedicada, você consegue cinco, seis, dez milhões de views. Você consegue tirar mais de vinte e seis mil reais por mês. Então, eu acho que dá pra viver com vinte e seis mil reais por mês. Você não acha, Bruno? Eu acho que dá pra viver com vinte e seis mil reais por mês. Mas lembrando que esse cálculo pode variar um pouco pra cima e um pouco pra baixo, tá? Tipo, meu canal faz menos que isso. É, depende se o seu canal é ruim. Não é mentira, Bruno. Eu sei que não é só isso, não. Ó, o Bruno fez oito ponto seis milhões de views. Pô, Bruno, tu tá ganhando muito, hein. Olha isso, o Bruno, quase sem postar vídeo, tem oito ponto seis milhões de views nos últimos trinta dias no canal dele. É verdade, mas é os clickbaits com você. Tá vendo? Nove milhão de views no canal dele. Tá tirando mais de vinte mil reais por mês só de Adsense, esse desgraçado, safado. E isso, galera, só Adsense. Só as propagandas automáticas do vídeo. Aquelas que você pula ou clica aqui embaixo, o bannerzinho e tal. Você pode fazer muito mais do que isso com merchan, com inserção paga, com milhões de outras oportunidades. Então agora eu vou te explicar por que isso acontece. E se você não entender isso, você nunca vai conseguir enriquecer. Desculpa a honestidade. Se você não entender isso, você jamais vai conseguir enriquecer. O comparativo mais errado que existe é de considerar o fator social como determinante do salário. Como, por exemplo, acreditar que um gari deveria receber tanto quanto ou até mais do que, por exemplo, um jogador de futebol, porque o trabalho de um gari é mais importante socialmente do que o de um jogador de futebol. E quando você percebe essa diferença salarial de que esse é o salário de um gari e esse é o salário do Neymar. Segundo a página da Forbes, o brasileiro possui o salário de 70,5 milhões de dólares ao ano. Por mês, os valores podem ser vistos de outra forma. De acordo com o jornal L'Equipe, o brasileiro recebe 3,06 milhões de euros brutos por mês. Ou seja, é o jogador mais bem pago do campeonato francês. E isso equivale a 14 milhões de reais por mês. Ok, agora vamos aos pontos do porquê existe essa diferença salarial e como você pode fazer para poder enriquecer com essa informação. E que jogo do equity é esse? Como é que funciona esse jogo do equity? Porque um dia a gente arruma um emprego. O próprio Flávio Augusto, ele já falou que ele só entra em um negócio que possa gerar equity. Guarda essa informação que daqui a pouco eu vou explicá-la. Mas agora vamos fazer uma comparação entre trabalho fácil e trabalho difícil que existe diferença salarial. Um trabalho fácil, por exemplo, de gari com esse salário. E um trabalho difícil de um neurocirurgião com esse trabalho. Um trabalho fácil de uma diarista com esse salário. E um trabalho difícil de um jogador de futebol com esse salário. Não é tão difícil para esse salário. Ok, vamos seguindo. Um trabalho fácil de um uber com esse salário. E um trabalho difícil de um youtuber com esse salário. Espera aí. Youtuber é um trabalho difícil? Como assim um youtuber consegue ganhar mais do que o próprio presidente da república? Eu me refiro aqui apenas ao salário dele. E não a parte da corrupção que ele faz. Como assim? Youtuber ganha muito, mas muito acima de um político? Como assim? Agora vamos a explicação do equity do que eu citei. Um gari. Você conseguiria fazer um serviço de um gari? Provavelmente sim, não é? Você consegue fazer uma cirurgia? Você consegue fazer o trabalho de um neurocirurgião? Pouquíssimo provável. Você conseguiria fazer um trabalho de um diarista? Muito provavelmente sim, não é? Mas você conseguiria, por exemplo, jogar a final da Champions League e fazer um gol? Muito provavelmente não. Você conseguiria dirigir um carro? Provavelmente sim. Mas você também conseguiria produzir um vídeo para a internet? Então por que youtuber está ganhando tanto? Porque tem equity. Ok. Um professor tem esse salário aí. Enquanto o youtuber tem esse salário. Hoje vocês tem 100 milhões de views por mês, né? Uhum. Quanto que vocês tiram de AdSense em dólar? De AdSense do... É que assim, se for juntar tudo do flow... Em AdSense? Só AdSense? Que é nosso. Só AdSense veio 170 mil reais esse mês, né? Tira uns 30 mil dólares. Sete dicas para você aprender inglês rápido. Mas e o que dizer do Mairo Vergara que conseguiu fazer um dos maiores lançamentos da história da Hotmart? O que foi que Mairo Vergara fez de diferente para que sendo professor conseguisse milhões? O que que o lançamento do Mairo expandiu tão bem? Tanto assim? Porque o Mairo hoje é o nosso aluno da fórmula de lançamento que teve mais sucesso. Inclusive ele fez um lançamento maior do que o meu, que o meu. Como é que ele conseguiu escalar tanto? A mesma lógica do youtuber. Equity. O Uber, ele tem uma limitação de tempo que ele pode trabalhar. Então ele tem um valor máximo que ele consegue fazer. E não tem como ele passar disso. Ao menos que ele contrate pessoas para trabalhar para ele. Um youtuber, ele tem milhões de pessoas que podem assistir os seus vídeos. E como no YouTube ganhamos algo por volta de um centavo para cada visualização. Se você ganha um milhão de visualização. Você consegue fazer mais do que o salário mínimo. Então o Uber, ele tem que vender o seu tempo para conseguir o seu dinheiro. Então supondo que ele trabalhe 24 horas sem parar. Talvez ele consiga 500 reais. Talvez um pouco mais do que isso. Mas o tempo o limita a esse valor. Enquanto no YouTube, você produz um vídeo. E aquele vídeo vai estar lá. Gerando dinheiro para você. Então se um vídeo gera milhões de visualizações. Você ganha muito mais do que isso. E como você tem muito mais clientes em potencial. Você pode fazer, por exemplo, como o caso do Felipe Neto. Que faz por volta de 70 mil reais por dia. Ok. Isso explica porque o Uber ganha menos do que o youtuber. Não de todos os youtubers. Não arredonde. Eu estou falando da possibilidade. Isso também explica porque o professor ganha menos. Porque o professor dá aula para no máximo 50 alunos. Enquanto o youtuber pode conseguir milhões de pessoas assistindo seus vídeos. Mas e o caso do jogador de futebol? Ele também vende o tempo. Passa 90 minutos em campo. Por que um jogador ganha tanto? Vamos considerar que está passando a final da Copa do Mundo. Quantos brasileiros estarão assistindo? Quanto custa a transmissão pela TV? Quanto eles arrecadam de total de todos os ingressos que foram vendidos? Então o salário do Neymar é apenas uma resposta ao quanto ele gera para os clubes. Mas daí surge a questão. Ok. E como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? Bem, você é Uber? Então por que você não produz vídeo para o YouTube? Assim como esse canal. Ele próprio já disse que ele na verdade ganha muito mais dinheiro com o YouTube do que com o trabalho de Uber. Mas Uber é a maneira que ele usa para produzir os vídeos para o YouTube. Pois foi assim que ele cresceu. Podemos falar assim de quanto já te deram super chato assim? Cara, posso, posso. Uma noite já foi 7 mil reais. Que legal, velho. 7 mil. Acho do caralho. Sabe por quê? Porque a pessoa vê que você está batalhando, que você está trampando lá, legal. E o cara quer te ajudar, cara. É que tipo assim, não é uma pessoa que chegou com 7 mil reais. Não, não. São várias pessoas dando vários. É o cara que manda um real, dois contos. E isso ajuda a gente que é streamer pra caralho, velho. Porra, cara. E às vezes dois contos não é um valor assim que vai te fazer falta, tá ligado, mano? Exatamente. Mas juntando com... Porra, mano, isso ajuda pra caralho, velho. Ajuda muito. E outra, virou seu... A fonte de renda principal virou o canal e não o aplicativo. Isso que é legal. Com certeza. Agora você pode escolher melhor os passageiros. Sim, não trabalhar tanto. Não trabalhar tanto. Tantas horas. Tanto é que tem... O que eu acho mais foda disso que está acontecendo é que outros motoristas estão começando a fazer também, tá ligado? Se você é professor, por que é que você não produz vídeo, por exemplo, assim? Bom, espero que você tenha copiado. Eu vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar, hein? Tá legal? Eu vou apagar, tá? Aliás, eu tô apagando. Aliás, eu tô apagando aqui. Aliás, eu vou apagar. Eu vou... Nossa, eu falei que ia apagar e no fim apaguei, hein? Quando você produz um vídeo para o YouTube dando aula de algo, você vai ganhar. Tanto se você quiser vender algum curso e daí todos os seus alunos podem ser cliente. E lembre que se você conseguir mil alunos vendendo a mil reais, você consegue um milhão de reais. Algo que na escola pública, mesmo na particular, você dificilmente vai conseguir esse dinheiro na sua carreira. E produzindo vídeo para o YouTube, você vai ganhar com a monetização do AdSense. E isso eu estou apenas falando do YouTube. Você pode conseguir patrocínio, parceria, pode fazer palestra, entre várias outras coisas, através dos clientes que você passará a ter. Então, por mais que você não goste do Felipe Neto... Olá! Você tem que reconhecer que ele consegue milhões de visualizações porque milhões de pessoas gostam do conteúdo dele. Então, se você quer realmente ganhar muita grana, você tem que entender que você tem que resolver um problema no mundo e o dinheiro é a consequência disso. E aí E aí Amém.